Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem com muita saúde. Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Cida, aqui do ateliê Cida Crochê. E é um prazer ter vocês aqui. E, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês essa lindeza de produção que tá por aqui. Vou falar tudo pra vocês com riqueza de detalhes. A quantidade de material que foi utilizado aqui, tá? Vou pesar o jogo pra vocês estarem vendo aí quanto que eu gastei de material. Vou falar as cores que eu utilizei, a marca de fios, tá bom, gente? Também quero falar pra vocês a respeito da nossa plaquinha maravilhosa aqui lá da Udesign Lays, onde você pode tá aí garantindo a sua. Entrando em contato com a Udesign, vocês podem tá aí fazendo o pedido de vocês. E no pedido de vocês, vocês podem tá recebendo uma surpresa maravilhosa. Informando o que vocês viram aqui no canal Ateliê Cida Crochê. Olha, gente, que linda. Eles não trabalham apenas com o dourado, tem várias outras cores que você pode tá aí pedindo, tá? Tem uma paleta de cores que eles vão te enviar assim que você fizer o seu pedido, tá bom? Aliás, assim que você entrar em contato com eles, eles já vão estar aí mandando pra você a paleta de cores pra saber qual cor que você deseja adquirir, tá? Essa daqui é o sucesso, é o xodó do momento, tá? É a placa luxo dourada. E, pessoal, também quero falar pra vocês a respeito dos barbantes que adoram. Vocês podem tá aí adquirindo barbantes de qualidade macio pra vocês estarem aí trabalhando e fazendo peças lindas, levando qualidade aí pra o cliente de vocês também, tá bom? E eu tô falando aqui com vocês, ó, e eu tô aparecendo... minha mãozinha tá aparecendo lá na plaquinha. Gente, essa placa é maravilhosa demais. Então, é... Tô deixando aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Todas as informações com referente a... O Instagram do Barbante Cadore, onde vocês podem tá indo lá e vendo peças maravilhosas que a gente... Nós, influenciadoras da Cadore, confeccionamos e compartilhamos com eles. E eles publicam lá na página deles, onde vocês podem ver trabalhos de artesãs maravilhosos, tá bom? E vocês podem tá aí adquirindo através dos armarinhos da sua cidade. Se ainda não tem um armarinho na sua cidade que vende os Barbante Cadore, fala com o gerente do armarinho, fala com o dono, fala com o pessoal do armarinho e solicita, pessoal, porque sim, Barbante Cadore é barbante de qualidade. E vocês podem tá adquirindo também através do site do Armarinho São José, tá bom? Entre outros. E as cores que eu utilizei aqui, pessoal, foram o verde-limão e o rosa médio, tá? Que é a rosa claro dos Barbante Cadore. Gente, muito maravilhoso. Já coloquei minha etiquetinha aqui. As minhas etiquetas são lá da Udesign Laser também. Eles não trabalham apenas com plaquinhas de mesa. Eles também trabalham com etiquetas e são etiquetas de qualidade. Então, se você ainda não entrou em contato, entra em contato, pessoal, e chama lá a Milena. O atendimento é maravilhoso. E pode dizer que você viu aqui também no meu cantinho, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, falei, falei, falei. Se você ainda tá aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve. Não perca, porque todos os dias eu tô trazendo vídeo pra tá inspirando vocês. Então, vem pra cá fazer parte do nosso cantinho. Quero agradecer a cada um de vocês que aqui chegaram, que aqui estão, os que passam, os que ficam, os que vão. A minha gratidão, tá bom? E, gente, vou agora pesar pra vocês e vou mostrar, vou falar tudo certinho, com riqueza de detalhes, tá bom? Vou deixar todas as informações aqui. Esse jogo é um jogo de banheiro quatro peças, tá? Onde vai fazer parte da minha coleção de dez jogos de banheiros pra minha pronta entrega, tá? Então, eu estou na produção de jogos de banheiros, modelinhos um pouco diferente do que eu costumo fazer, tá? Esse modelo aqui, eu nunca tinha feito ele assim, do jeito que tá aqui. Eu vi uma foto, me inspirei e fiz, tá? Vi uma foto lá no Pinterest, nessa mesma pegada de cores. Eu não sei quem foi a artesã, mas crédito pra ela, tá? Porque eu amei essa combinação de cores de verde com rosa. Ficou lindo, eu ainda não tinha feito assim. Então, eu me inspirei na foto que eu vi lá, não tinha nome, tá, pessoal? Então, eu não posso nem falar nomes, porque não tinha nome na foto. E eu já fui me inspirando e fazendo essa lindeza, porque assim, é maravilhoso demais. Não segui passo a passo, não segui videoaula, mas tem uma videoaula aqui no meu canal, que é bem parecida. E eu vou deixar pra vocês estarem também fazendo. Porém, a diferença é que a minha videoaula, ela tem flor no meio, tá bom? Mas, logo, logo, quem sabe, né? Eu vou tá aí trazendo pra vocês o passo a passo, do jeito que eu faço. Porque cada artesã tem o seu jeito de confeccionar suas peças, não é verdade? Então, eu vou pesar aqui e já vim falando pra vocês. Eu não vou colocar o solado no tripé, gente. Vou ficar com o solado na mão, porque eu acho melhor pra estar mostrando pra vocês todos os detalhes. Porque sim, gente, tá um luxo esse jogo. Então, eu vou pesar e já volto. Minha gente, olha só, um quilo, um quilo e trinta e nove gramas, né? Acho que é um quilo, um quilo e trinta e nove, tá? Então, ficou pesando quatro peças. Não foi uma peça, um modelo que gastou muito, tá? Porque eu tenho quatro peças aqui e, querendo ou não, esse bico de acabamento, ele pesa. Vou pesar o tapete maior, que é o tapete da pia, ó, trezentos e cinquenta e duas gramas. Lembrando que já tá todo arrematado, já tá com etiqueta, tá? Agora, eu vou pesar pra vocês o porta-papel higiênico. Cento e quarenta e três gramas. Agora, eu vou pesar pra vocês a capinha da tampa do vaso. Duzentos e oitenta gramas. E o tapete pé de vaso. Duzentos e sessenta e quatro gramas ficou pesando cada pecinha, tá bom? Então, gente, agora eu vou abrir aqui, lógico, vou tirar a bagunça dela aí. E vou abrir aqui e vou falar tudinho com riqueza de detalhes pra vocês, tá bom? E, minha gente, eu vou começar mostrando pra vocês a parte do acabamento junto com essas tulipinhas aqui. Que coisa mais linda que tá isso aqui, pessoal. Olha a riqueza que ficou esse tapete. E, pessoal, olha a etiqueta que eu coloquei aqui em formato de coração, cida crochê. E olha que coisa linda, gente. Esse tapete, ele ficou medindo setenta e quatro centímetros de comprimento por cinquenta e dois de largura. Olha só, gente. A perfeição que tá isso. Diga mesmo, se não tá um luxo, gente. Tá o luxo da beleza. Como diz a minha amiga Manu. Olha a coisa linda. Eu vou afastar bem pra vocês baterem aquele print maravilhoso aí. E estarem se inspirando. Assim como eu me inspirei no trabalho da colega, que eu não sei quem é. Mais meus créditos pra ela, né? Porque a gente tem que dar os créditos pra quem merece, né, gente? Porque ela arrasou nessa combinação. E eu simplesmente amei. Quero fazer, gente. Me inspirando nesse. Quero fazer várias combinações de cores. Já tô pensando ali em um lintão pra fazer também desse mesmo modelo. Vai fazer parte da minha coleção de dez jogos de banheiro para pronta entrega. Jogos de banheiro diferentes do que eu costumo fazer, tá bom? Então, eu já tenho esse pronto. E tem mais outro que também vai tá subindo aí pra vocês o vlog logo em seguida, tá bom? Olha só, gente. Que coisa mais linda que ficou. Esse rosa aqui, tá? Esse rosa aqui é um multicolorido que eu tinha aqui, tá, gente? Eu não me lembro. Não é barroco. E também não é cadório. Porque cadório não trabalha com multicoloridos, tá bom? Ainda não, né? Mas quem sabe futuramente. Então, olha que coisa linda, gente. Todos os fios que eu utilizo são fios de ordem 6, barbante cadório, tá bom? Então, eu vou afastar mais uma vez aqui pra vocês baterem aquele print maravilhoso. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Eu tô muito apaixonada. Sério. Tô mesmo. Porque eu nunca tinha feito um jogo com essa pegada de cor. Então, vou agora mostrar pra vocês a capinha da tampa do vaso. Lógico que eu vou começar já mostrando pra vocês a parte da redinha. Fiz essa redinha bem simples. Comecei aqui com nove pontos altos. Nove correntinhas. Nove pontos altos, não, pessoal. Nove correntinhas. E finalizei aqui com uma correntinha, tá? Uma não, com duas correntinhas. E vim com uma carreira de ponto baixo. E depois eu vim com uma carreira de ponto baixo, ponto caranguejo. E ficou esse resultado maravilhoso. Agora, eu vou virar aqui pra vocês estarem vendo. Gente, essa capinha que eu tenho aqui, tá? Essa tampinha que eu tenho aqui. Comprei no mercado, no armazém de construção, tá? Pedi pro meu esposo comprar pra eu ter uma capa, gente. Porque eu acho que é bem mais higiênico quando você utiliza coisas que não foram usadas ainda, né, gente? Pra fazer peças que não são pra você. Então, nunca foi usado. Comprei só para fazer minhas capas. Porque assim a gente precisa investir no nosso negócio, tá? Então, eu não gosto de provar no banheiro. Por mais limpo que esteja, eu não gosto. Cada um com a sua mania, né, gente? Essa é a minha. Mas olha só, pessoal. Que coisa linda. Vou levantar aqui pra vocês baterem aquele print maravilhoso. Agora, me digam aí se vocês gostaram também desse modelo. Porque eu tô muito apaixonada. Sério mesmo, gente. Tô muito, muito apaixonada. Porque ficou uma coisa linda da vida, tá? Olha só. Fiz aqui os pontinhos V. Aqui eu utilizei o gramado, tá, gente? Utilizei o gramado. Aqui eu coloquei a minha etiqueta em formato de coração. E tá essa coisa linda, gente. Olha o caimento dessa capa. Maravilhosa demais, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o tapete pé de vaso, tá? Minha gente, olha o luxo da beleza que tá isso aqui. Esse tapete pé de vaso eu fiz ele com encaixe, tá? Eu vou fazer essa coleção de 10 jogos de banheiros. Alguns deles vão ser assim, tá? Vão ser assim com o encaixe. Porque eu tô zerada de jogos de banheiros sem encaixe. Então, eu fiz ele assim. E confesso pra vocês que eu amei, gente. Já tava vindo aí uma produção nos tons de branco com rosa chá. Ai, Deus, vocês vão se apaixonar também, tá? E vai seguir esse mesmo padrão aqui. Porque, sim, eu amei demais. E olha aí, gente. O que vocês me dizem desse tapetinho? Tá lindo? Vocês querem o passo a passo nesse formatinho aqui maravilhoso? Se vocês quiserem, eu vou estar trazendo. Gente, eu tô devendo vários videoaulas aqui, tá? Mas tá tudo anotado. E eu vou trazer uma por uma. Em nome de Jesus, eu vou conseguir trazer. Vou levantar aqui pra vocês baterem aí o print. Gente, não falei pra vocês a medida, né? Vou medir aqui, gente. Eu vou falar, tá? Olha só, minha gente. Ele ficou com 50 de comprimento. Medindo daqui, ó. Até aqui ele ficou com 55, gente. Daqui até aqui, ó. 55. E daqui até aqui ficou com 39. E de largura... Ele ficou com 49 centímetros de largura. Quase 50 centímetros de largura. Achei que sim. Ficou um tamanho maravilhoso. Gostei. Porque eu não gosto de encaixe de vaso muito pequeno, gente. Não gosto. Então, esse tamanho aqui pra mim tá ótimo. Maravilhoso, tá bom? Então, vou aproveitar aqui. Vou mostrar pra vocês o porta-papel higiênico que eu fiz, gente. Na verdade... Ó, que lindo. Na verdade, eu não quero deixar ele assim. Eu ainda tô ali estudando se eu deixo ele assim, se eu boto o pérola aqui. Se eu mudo... Tô pensando em colocar aqui o rosa que eu utilizei nas tulipas. Mas eu ainda não sei, tá? Tava vendo aqui um outro tipo de laço pra colocar aqui. Mas eu acho que eu vou deixar ele assim mesmo. Vou colocar aqui pérola. E vou colocar nessa cor aqui. Vou fazer um lacinho assim. Vou colocar. Porque eu tava testando uma forma de laço. Mas eu não gostei do jeito que ele ficou. Por esse fio aqui, ele não ser um fio macio. É esse rosinha aqui mesclado. Não ser um fio macio. Eu não gostei muito do resultado do laço. Então, eu acho que eu vou desmanchar ele. E vou fazer normal assim. Vou colocar aqui pérola. Aqui que cabe três rolos de papel higiênico. Tá bom? Olha que coisa linda, gente. Agora eu vou colocar todas as peças aqui espalhadinhas. Pra vocês baterem aquele print maravilhoso. Estarem aí vendendo muito. Vou falar também pra vocês o meu valor de venda. Gente do céu. Olha que coisa mais linda. Deixa eu tentar levantar aqui. Pra ver se dá pra vocês baterem aquele print do jogo inteiro. Não ficou muito legal o jeito que eu botei não, né? Mas é só pra espalhar aqui mesmo pra vocês estarem vendo o jeito que ficou esse jogo. Porque eu tô muito apaixonada. Sério. Pessoalmente tá muito mais lindo do que no vídeo, tá bom? O verde do vídeo tá um pouquinho diferente do verde pessoalmente, tá? Ele tá um pouco mais claro aqui no vídeo. E no... Pessoalmente ele tá um verde mais... Um tom mais escuro. Não dá... Não tá lindo. Mas é isso, gente. Olha. Coisa linda. É mais ou menos assim, tá? Esse verde aqui, ó. Mais ou menos assim. Tem hora que ele foca, tem hora que ele sai. Mas eu simplesmente amei. Tá um resultado incrível. Maravilhoso. O meu valor de venda pra esse jogo de banheiro é R$149,90, tá? É o meu valorzinho pra esse jogo com as quatro peças. Porque esse porta-papel higiênico aqui, eu fiz ele pra testar. Porque eu nunca tinha feito ele assim. Vou mudar, sim. Pra dar um colorido igual aqui. Não vou colocar o verde porque era pra mim ter colocado uma carreirinha de verde. Mas não coloquei. Então, vai ficar assim. Vou colocar só aqui o lacinho mesclado pra dar uma diferenciada, né? Pra ficar assim, parecido com o jogo mesmo. Vou colocar a minha etiqueta ainda, que eu ainda não coloquei. Porque eu ainda tô em fase de teste com esse porta-papel higiênico. Mas confesso pra vocês que eu amei. Tá lindo demais. No momento, esse jogo tá no valor de R$149,99, tá? R$149,99. Tá bom, gente? Então, é isso. Se tá disponível ainda na minha pronta entrega, eu ainda não postei. Porque eu acabei de finalizar e já vim mostrar pra vocês. Então, se vocês tiverem interesse, me chama lá no direct, tá? O meu Instagram tá aqui o link. O link do meu Instagram tá aqui no meu perfil, na minha bio. E também tá na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo, eu deixo todas as informações referentes à minha lojinha. Os meus achadinhos lá da Shopee. Entre outras e outras coisas. A minha página no Facebook. O Instagram do Superbondicador. O Instagram da Udesign Laser. Então, corre pra lá. Porque tem muita coisa legal. Tem muitos links legais aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Não fiquem apenas nesse vídeo. Porque tem muitos vídeos legais aqui. Então, vem pra cá. Maratonar e fazer um Sida Flix. Um cheiro no coração de vocês. E até o próximo vídeo.